Jogou essa bunda, fumou no gozojo Jogou essa bunda, fumou no gozojo Jogou essa bunda, fumou no gozojo Jogou essa bunda, fumou no gozo Eu kabuso Fita que está rando Linoise Viu com a voltagem, é o sagaz e é o mano sagaz Tem umas que senta a seta, tem outras que chupa chupa Tem umas que regula a chota, mas sempre traz essa amiga puta Tem umas que senta a seta, tem outras que chupa chupa Tem umas que senta a seta, tem outras que chupa chupa Tem umas que regula a chota, mas sempre traz umas amiga puta Tem umas que regula a chota, mas sempre traz umas amiga puta Tô com se abendendo fumo no grossoージ Tô com se abendendo e jogando no centro Tô com se abendendo e conta na busca da andor brindira Tô com se abendendo e ela drawing no centro Quando eu mandar cê me obedece, quando eu mandar cê me obedece Sem te travar, aquece, aquece, sem te travar Travar, aquece, sem te travar Travar, aquece, sem te travar Jogou essa bunda, fumando com os olhos Jogou essa bunda, jogando sem tal Essa aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, J7, hein? Caralho!